Nesta sexta aula vamos estudar então a aplicação dos verbos modais em frases interrogativas. Vamos recapitular brevemente aqui as nossas regras de pronúncia que nós vamos aplicar nessa aula. S, C, H, som de X, X, R, 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 R de carro, som gutural, E, I, 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 I da I, 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 I da I, I, I com o tremo em cima, E, S, P, da U, S, S, H, de pet, S, H, de show, U, U com o tremo em cima da U, que é o U francês, O, C, H, R, R de carro, Z, som de TS, R final tem o som de A, às vezes, não sempre, nem sempre, e o W corresponde ao V, o GU, o S corresponde ao som de Z e o O, às vezes, soa como U. Vamos ao nosso estudo das orações interrogativas. Qual é a característica das orações interrogativas, conforme nós verificamos nas aulas anteriores, é que o verbo modal está sempre no início da frase, e depois vem o pronome sujeito, ou sujeito, e no final está o verbo principal no infinitivo com a partícula EN, caracterizando o verbo principal. Então, vamos estudar algumas frases aqui. Você já pode dirigir? Observe a aplicação daquelas regras de pronúncia que eu referi no início. Você já pode beber álcool? Agora, nessa frase, nessa oração. Dürfst du schon allein ins Ausland fahren? Dürfst du schon allein ins Ausland fahren? Você já pode viajar sozinho para o exterior? Podemos fumar aqui? Darf man hier hauen? Pode-se fumar aqui? Nessa oração. Darf man mit kreditkart bezahlen? Darf man mit kreditkart bezahlen? pode-se pagar com um cartão de crédito Darf man mit check bezahlen Darf man mit check bezahlen Pode-se pagar com check Darf man Esse aqui é o sujeito Aqui o verbo modal Darft Aqui o verbo principal Bezahlen No infinitivo Agora Darf man nur Bach bezahlen Darf man nur Bach bezahlen So se pode pagar em dinheiro Darf 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 ich mal eben Telefonieren Darf mal eben Telefonieren Posso telefonar Darf ich mal eben Etwas Fragen Darf ich mal eben Etwas Fragen Posso fazer uma pergunte Darf ich mal eben Etwas Sagen Darf ich mal eben Etwas Sagen Posso dizer alguma coisa Nesta oração agora Dürfen wir Platz nehmen Dürfen wir Platz nehmen Podemos No centar Dürfen wir die Speizkarte haben Dürfen wir die Speise Speise haben Podemos ver o cardápio E por último Dürfen wir getrennt zahlen Podemos pagar em separado Então concluímos o nosso estudo dos verbos modais dos seis verbos modais que são usados no idioma alemão Espero que estas videoaulas tenham sido úteis para você estudar o idioma alemão e então até uma próxima oportunidade